A Prefeitura de Ribeirão Preto rompeu o contrato com a empresa de recapeamento. Nova licitação deve ser feita e o serviço que já está atrasado vai demorar ainda mais. Eles estão por todo lado. Grandes, pequenos, estreitos ou largos, os buracos tomam conta da maioria das ruas de Ribeirão Preto. O recapeamento de 640 mil metros quadrados de vias públicas contratados no ano passado vai ficar para depois. Só não se sabe quando. É que a Prefeitura rescindiu o contrato com a SPEL no valor de quase 12 milhões de reais. Do serviço contratado, apenas 19% dele foi executado. Esse trabalho era para ter sido terminado antes do período das ruas. E agora nós tivemos a rescisão desse contrato. Nós estamos esperando o departamento jurídico concluir toda essa rescisão legalmente para que nós possamos entrar com uma nova licitação, para que uma nova empresa possa vir executar todo esse trabalho. A Rua São Paulo é uma das vias que já deveria estar recapeada. O problema é que além dos motoristas terem que desviar os buracos, pedestres também precisam se desviar das pedras, que são espirradas para a calçada por causa do trânsito que é intenso. A justificativa da Prefeitura é que a SPEL não deu sequência ao serviço iniciado em março deste ano, mesmo após sucessivas notificações. Este engenheiro explica que quando a empresa venceu a licitação em 2014, os preços de materiais derivados de petróleo, utilizados no recape, estavam congelados e que sofreram correções após as eleições. Depois de novembro de 2014, os materiais derivados de petróleo subiram alguma coisa na ordem de 35% a 40%. Então os preços praticados pelas empreiteiras do ramo, pavimentadoras, eles automaticamente estariam majorados da ordem até 100%. A nova licitação pode demorar até 90 dias para que uma nova empresa reinicie o serviço. A verba vem do governo do estado, através do programa Desenvolve São Paulo. E o convênio com a cidade é até março deste ano. Porém, segundo o secretário municipal de infraestrutura, Ribeirão não corre o risco de perder o investimento. Foi renovado já esse contrato e prorrogado também esse prazo, que terminaria agora no início do mês de março. Agora nós vamos ter graves dificuldades, porque entra o ano político e eu não sei que recursos nós precisaríamos dispor para fazer as duas coisas, recapeamento onde é necessário e o tapa-buracos na cidade toda. Renata Carvalho para o Jornal da Clube. Em nota, a SPEL Engenharia defende que em 2015 houve aumento dos preços dos materiais utilizados na execução do recapeamento e os custos dos serviços subiram 30% em relação ao preço fechado com a Prefeitura. A empresa realizou três pedidos de reequilíbrio contratual e diz que a rescisão do contrato aconteceu antes da finalização do processo administrativo. Gislene Lopes traz mais informações. Gislene? O seu conversa agora com o advogado Vinícius Bugalho. Doutor, o que representa para Ribeirão o rompimento do contrato com a empresa de recapeamento? Boa tarde. Boa tarde. Isso aí representa, mais uma vez, uma falta de planejamento de políticas públicas. Edquirir a administração sempre demora muito para tomar consciência de seus atos e aplicar as penalidades. Com isso, penalizando o cidadão que nada sabe sobre licitação. Ele sabe que ele tem que ter o melhor serviço público prestado. Quais as consequências dessa demora do rompimento do contrato? As consequências são jurídicas e políticas. No campo jurídico, a empresa fica inabilitada, pelo jeito, por um ano, de participar de concorrência pública aqui na comarca de Ribeirão Preto. E no campo político, mais uma vez, demonstra-se que a Câmara pouco fiscaliza e quando quer fiscalizar, ela chega muito atrasada. Daí que os cidadãos é que saem perdendo, com mortes no trânsito e tudo decorrente desses buracos. Quer dizer que a Câmara deveria ter interferido na situação? Parece, pelo histórico, parece até que a Câmara tentou. Uma grande minoria, que é obcecada pelo respeito às leis do país, tentou fiscalizar. Mas a maioria que não quis, barrou CPI, não fiscalizou. E hoje está o resultado em que o cidadão está vendo que, mais uma vez, ele foi prejudicado pela ineficiência da administração pública de Ribeirão Preto. Doutor, o recapeamento apresentou problemas nos últimos meses. O que deve ser feito para esclarecer isso? O cidadão deveria começar a mover ações populares, porque na atual legislatura da Câmara, em que a grande maioria só quer encobertar as coisas, ele pouco vai ver resultado prático. E a minoria não tem voto suficiente. Logo, esse contrato, que deveria ter sido fiscalizado já a ineficiência a partir do primeiro mês, ele sofre algumas aguras decorrentes da má atuação do poder público executivo e grande parte do legislativo local. A empresa pediu para a prefeitura um reequilíbrio nos custos do contrato. Quem deveria arcar com eles, a cidade ou o Estado? No caso, o Estado, que é quem detém o poder, o poder dever de celebrar esse contrato, transferindo a responsabilidade pela administração de Ribeirão Preto. Porém, lembro que deveria haver um acordo de vontades entre a prefeitura de Ribeirão Preto e o Estado, porque houve mais de 50% de aumento de custos e a empresa não pode ser penalizada. É justo que ela receba esse reequilíbrio até de acordo com a lei de licitações. Portanto, houve uma ineficiência de administração e essa quebra desse contrato, aparentemente, pelas razões ofertadas, ela pode inclusive ser suspensa pela justiça. Então, aparentemente, a empresa não errou. Quem errou foi a administração pública municipal, estranhamente falando. Ok, doutor. Muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar sobre as crateras de Orlândia que preocupam os moradores. É com você, Buzi. Ok, até já. Obrigada.